Emerson, qual é a legislação ideal hoje para você realmente fazer um trabalho de investigação e punir criminosos virtuais? E o que ela difere em relação àquelas legislações que estão tramitando no Congresso Nacional? E a segunda questão é, você acha que qualquer legislação deveria partir do Executivo, do Legislativo ou teria que ser uma coisa negociada em consenso com vocês que trabalham na ponta? Eu acho que uma legislação boa é aquela construída com a sociedade, com o debate. Eu só vou tentar harmonizar as duas perguntas. Tem um artigo desse projeto de lei, da Carolina Dickmann, que se não me engano é do artigo 298, ele insere um dispositivo no 298, considerando cartão de crédito falso ou roubado como... documento particular. Então, eu poderia considerar a falsificação de documento particular. Então, especificamente, eu não consideraria a questão de uma eventual tentativa desse leonato, mas sim eu poderia fazer a prisão por falsificação de portar documento particular falso. A questão da legislação, eu acho que, na verdade, vai se resolver isso com a questão do novo Código Penal brasileiro, que eu acho que está sendo construído em cima de todos os debates que foram feitos sobre a lei Azeredo, sobre o marco civil, sobre esses projetos. Eu acho que no Código Penal, e é claro que vai faltar, a questão, por exemplo, de um outro projeto que está em andamento no Congresso Nacional, de obrigatoriedade em âmbito nacional das land houses guardarem informações, que é uma coisa que, embora tenha vários estados, vários municípios que se vangloriem de ter essa legislação, na maioria deles não funciona. Então, é outra questão, nós tivemos uma investigação no ano passado, em que eram 19 acessos, foram 19 land houses diferentes, nenhuma delas guardou a informação a respeito do acesso. E, claro, quando a gente, e tem algumas delas que tem a realidade, mas quando a gente, quando chegava a informação do provedor de conteúdo, provedor de acesso à internet, dois ou três meses depois de iniciar a investigação, aquela informação do circuito fechado de TV já não tinha mais. Então, a construção da legislação, acho que é o mais ideal. É o mais ideal, e aqui está no Código Penal, no novo Código Penal, lá no Congresso Nacional, se não me engano, o projeto 262, me corrija, doutor Volta. É o que mais está adequado e que provavelmente não vai ter tanto debate como teve esses outros. Bom dia. O site da nossa empresa, para fazer uns seis meses, teve um caso interessante. Ele começou a ser vítima de um esquema de validação de cartão de crédito roubado. As pessoas pegavam aquelas listas na internet, ou sei lá como, num ponto de vazamento, e por um erro do nosso site, o sistema de antifraude estava inoperante, e eles estavam validando 100, 200 cartões, tentando achar o que funcione. A gente detetou o problema, porque finalmente os três cartões passaram no mesmo dia, compra esquisita, fomos ver, tinha um monte de coisa no log. A gente pegou aquilo tudo e levou para a polícia. O que foi falado? Não foi cometido nenhum crime, porque a gente não foi subtraído. Não houve uma compra, os cartões eram roubados, mas como eles não funcionaram, não havia um crime. E eles quase que se recusaram a registrar o boletim de ocorrência. Teve que mandar um advogado para fazer isso, para provar que isso na verdade existe um crime associado, que três compras funcionaram, eram baixos valores, mas de qualquer forma havia um crime ali. Como é que você vê essa questão da polícia não ter menor interesse de investigar coisas que são obviamente complicadas, do tipo 6.556 cartões roubados, que eu tinha os números das transações, quer dizer, é alguma coisa ser investigada. E por que a polícia não tem esse interesse? Olha, eu vou te dizer que conduta eu adotaria, eu não vou questionar a conduta de quem atendeu o seu caso. Eu, frente a um caso desse, eu estou frente a um, pelo menos a um grupo criminoso. Isso me dá justa causa para a instauração de um inquérito policial por formação de quadrilha e estelionato, pelo menos. E que poderia me levar a prisões de uma atuação nacional. E claro que eu, essa seria a minha conduta como delegado de polícia. Não vou nem questionar o que foi deixar de fazer, mas eu vejo aí como um estelionato. É claro que vocês detectaram, e aí a questão do crime tentado. E aí a investigação, ela teria que continuar justamente para detectar outros casos consumados ou verificar o comportamento desse grupo criminoso. Porque, se você quiser, hoje você compra informações de cartão de crédito no Orkut, no Facebook, em qualquer lugar, hoje em dia tem informações de ID, de cartão de crédito. Então, é fácil reunir isso. O problema é ter que pegar alguma coisa válida, né? E por isso que muita gente acha que não caracteriza crime, porque algumas questões, algumas já foram bloqueadas e não tem como ele cometer o crime com aquele tipo de cartão. Foi isso que o delegado falou, mas eu acho que, como a pessoa está tentando cometer um crime, eu imaginei que... Bom, fato é que... Não necessariamente caracteriza tentativa, tem que avaliar toda a situação. Eu te diria que eu instauraria um procedimento de investigação, não necessariamente frente à tua situação, mas frente a todo o contexto, que provavelmente eu estou frente a um grupo organizado, uma quadrilha, que trabalha só com isso. Então, eu procuraria investigar a sequência disso aí. Obrigado.